Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Iktigah aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente bateu aqui no Belegar, em Karakiazor, né? O plano agora é vir pra cima da Tileia aqui em Miragliana, porque eu preciso urgentemente desses passos aqui pra que eu consiga aí estabilizar meu alimento, né? Mas os alimento meus só estabiliza se você ficar lutando várias vezes sem parar, né? Senão é bem difícil. Tem tecnologias agora aqui que deixa você ganhar alimento, se eu não me engano. Que eles atualizaram aqui, ó. Gera alimento, gera alimento. Essas que tem o cadeadinho normalmente geram alimento. Então é bem legal ter essas aqui depois no futuro também. Só que aí vai demorar mais, né? Por enquanto mesmo pra ganhar alimento eu tenho que ficar lutando, lutando sem parar. E eu pretendo então vir aqui na Tileia, né? Pegar essas duas cidades aqui. Principalmente pegar o pasto de Miragliana. Depois eu vou tentar ganhar um pouco de alimento aqui atacando os reis fronteiriços. Eu coloquei um mod de dar cidades e comprar cidades na coletânea. Aparentemente ele é compatível com o Save. Então vocês estão vendo aqui que tem o símbolo dele. Eu testei antes de começar a gravar. E aparentemente está funcionando normalmente. Me sugeriram então segurar a Karakiazor até o nível 4, mais ou menos. E depois pegar pros meus orcs vassalos. O único problema é que eu não sei se eles vão sobreviver até lá. Então por enquanto eu acho que eu vou deixar eles com Karakiazor. Karakiazor, para caso eles sejam atacados aqui em Zarakzil e perder a cidade, eles não perderem a amassalagem ou ser destruído. Então eu vou ter que pegar pra eles essa cidade aqui. Karakiazor, Narégua Quebrada, exatamente. Aí, tá com eles. E a gente vai descer aqui agora, pra cima da Tileia. E vamos ver se eles vão vir pra cima da gente. Ali, sinceramente, eu ia precisar de uma bomba, né. A gente também tem aqui o programa de Bordelô, né, que ainda tem que cuidar. Talvez até seria bom eu vir aqui e tentar atacar eles, essa rebelião. Mas acho que no próximo turno eles vão estar mais fortes do que eu, porque eu só tenho que escrever escravo. Então eu vou ter que esperar eles atacarem a Praga Skaven e depois lá ajudar, né. Então, por enquanto eu vou ficar aqui mesmo com o meu carinha. Vamos passar o turno então, porque não tem muito a ser feito. Seria bom se o Zork possesse atacar aqui, ó, Zivorak. Já que aqui em Luceno tá meio difícil de eles conseguir atacar. Então deixa eles atacar em outro lugar. Vamos passar o turno aqui. Então a gente vai falar sobre a história dos Skavens, né. Os Skavens se preocupam um pouco com o passado e não mantém nenhum histórico registrado. Para o Skaven existem apenas duas vezes em que vale a pena pensar. Agora e quando eles não estão governando o mundo. Ah, agora quando eles não estão governando o mundo e muito em breve quando eles estarão. Ah, agora sim fez sentido. A única história que os Skavens consideram digno de pensamento é pessoal e não racial. Pode-se lembrar de coisas como os dias de glória quando eles subiram ao poder em sua seita. Ou o inimigo desprezível que provocou sua queda, mas raramente ele pensaria sobre suas origens. Ou quaisquer grandes realizações de qualquer Skaven que não fosse ele mesmo. Eles não têm rituais ou lembranças de seus mortos, pois os Skavens são uma raça ciumenta e preferem minar seus companheiros do que elogiá-los por suas realizações. Além disso, eles não têm um conceito real ou consciente de tempo ou datas. Nem mesmo anos, gerações ou idades. Portanto, a história dos Skavens permanece desconhecida e principalmente incognoscível para os habitantes do velho mundo. Mais um para declarar que é rirmin. Só falta marchar também do outro lado do mundo. Eu posso, na verdade, atacar os rentes fronteiristas e ganhar alimento na Bretonha, então, né? Lá eu sei que tem umas cidades que tem pasto. Os próprios Skavens não se importam com isso e, aos poucos, os poucos seres humanos que se esforçam para coletar e catalogar encontram-se diante de dificuldades insuperáveis. As únicas fontes disponíveis são os poucos seres humanos que testemunharam a culminação dos planos de Skaven e, de alguma forma, conseguiram viver para contar sobre isso. Além disso, está claro que muitos agentes humanos, por razões nefastas e bem-dencionadas, ativamente purgaram ou alteraram os poucos registros que existem das ações dos homens ratos. E perseguem aqueles que procuram essas áreas muito profundamente. Cotique foi destruída. Praga Skaven, ok. É, Belião ainda aí. O Albrek ainda nada, aparentemente ele está parado na cidade dele lá. Esteve a presença das regiões e se acompanha no meio das construções. Construa sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados. A gente me sugeriu também mudar aqui o nome de Magrita pra Costa Subterrânea, então eu mudei, tá gente? Então vamos começar a vir aqui por baixo pra Tobarco, acho que eles vão me atacar no próximo turno. Qualquer coisa eu volto e a gente já tá. Eu vou construir aqui uma guarnição, aproveitar que eu tô aqui. Pra ajudar a gente a defender, porque com guarnição vai ser sucesso. Aqui na oficina, vou tentar construir um míssil aqui. Meu alimento tá péssimo. Mas esse míssil vai ajudar a gente. Se eu quisesse causar um terremoto aqui, daria? Daria. Porque assim eu baixaria o nível da cidade e acapalharia a guarnição deles, então ia ser de grande ajuda. Obviamente que eu ia preferir construir o laboratório, mas no momento eu preciso pegar a cidade pra mim, então... Não ligo de perder ela. A primeira grande pode construir esses dois negócios aqui. Ah, esse aqui seria interessante. Pra gerar um exército. Só que consome muito alimento esse aqui. Aí não tem como. Esse aqui seria interessante. Porque ele dá reposição e uso de ameaça vindo de baixo. E não é muito caro, não custa alimento, né? Vou colocar esse aqui. Esse aqui vai ajudar a gente. Que eu não tenho alimento pra usar ameaça vindo de baixo mesmo. Passo o turno de novo. Seja qual for o caso, os pequenos pedaços da história que podem ser recolhidos sobre os Skavens são muitas vezes retirados dos scripts e folclore de contos e lendas transmitidas pelas gerações de tempos atrás. A ascensão e queda de Praga Skaven, de menos sub 1860 a menos 1600 antes de Sigmar. Pouco se sabe sobre os registros mais antigos sobre as origens dos filhos do rato com chifres depois que invadiram a cidade que se tornaria Praga Skaven. Alguns especulam que eles começaram a guerrear entre si pelo domínio e recursos da cidade. Outros acham que eles começaram a procurar depósitos de pedras preciosas nos túneis abaixo deles. Independentemente disso, não foi até cerca de 1600 anos antes da chegada de Sigmar que o primeiro verdadeiro Skaven começou a emergir dos poços sob a cidade em ruínas. A população de Skavens durante esses primeiros tempos também começou a crescer rapidamente a um ritmo alarmante, apesar da fome generalizada, disputas internas e surtos de doenças que ainda eram galopantes na cidade. As pressões começaram a aumentar à medida que a comida e o espaço vital se tornaram mercadorias escassas para a população em expansão, forçando a liderança dos Skavens a encontrar formas alternativas de expandir seu domínio. O pensamento de se aventurar no mundo da superfície foi descartado devido ao fato de que o velho mundo era perigoso demais para viajar, já que era habitado por feras perigosas e tribos poderosas tanto de humanos bárbaros como de peles verdes saqueadores. Em um esquema grandioso, os feiticeiros Skavens da cidade elaboraram um plano para abrir túneis sobre a superfície e criaram um império subterrâneo sobre o qual apenas eles reinariam supremos. Não vai perder a cidade aí, Altdorf. Eu quero... Eu quero o meu império subterrâneo inteiro. Tecnologia pesquisada, superioridade numérica, um vasto número de guerreiros mal treinados e mal equipados ainda assim tem certa utilidade. Agora as rataiadas tem atributo de dispensável, o que é muito bom, e mais ataques, defesa, mais bônus de vestido e mais ataques corpo a corpo. O que é muito bom porque assim a gente não precisa se preocupar tanto das rataiadas estarem saindo do combate, porque elas podem não são afetadas por uma outra rataiada correta. Tipo esses esquemas escravos aqui. Quando um esquema escravo correu com essa atributo de dispensável, as demais unidades não perdem de liderança, a menos que elas também sejam dispensáveis. Então, se a gente pegar, tipo, praga tempestuosa que não é dispensável, aí é de boa. Mano, eles tem muita catapulta, velho, que que é isso? Vou ter que me aproximar aqui. Caraca, nunca vi tanta catapulta no exército. Talvez até daria pra pegar mais um pra mim, né? Se eu tirasse um... É porque eu teria que atacar com ele pra ganhar catapulta, então não ia dar certo. Aí, só mata essa galera aqui, pega alimento. Lâmina dentada. A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade. Seria muito bom construir isso aqui pra pegar umas pragas tempestuosas já. Só não sei como que eu manteria ela exatamente. Bom, terremoto. A guarnição deles não caiu ainda. Teoricamente, ela deveria estar machucada. Ou só ficou mais fraca. Mas eles têm muito morteiro. Isso é um problema. Deixa eu ver um negócio aqui. Um imperio subterrâneo? Ah, é só pra região local. Achei que ia ser afetado aqui. Esse negócio da ameaça vindo de baixo. É porque como eu cuidaria de tudo desses morteiros aí? Eu ia ter que usar bastante caminho subterrâneo aqui. Esse tem rompimento na muralha também. Isso é bom pra mim. Tá, acho que dá pra gente fazer alguma coisa. Vamos lá. A gente tem bomba nuclear também, né? Ok, começamos com 20 de 300 de magia. Tá ótimo. Cadê os rompimentos que me foram prometidos? O jogo me disse que tinha... Ah, tá. Aqui, dois rompimentos aqui. Ótimo. Vamos colocar aqui, então, uns... Queiga-escravos aqui. Só pra ser alvo do morteiro deles que tá lá. Essa da trás aqui também. O wicket fica aqui. Vocês dão uma esperada aqui. Meus snipers fiquem aqui. Precisa atirar ali pelo meio. Rata tragaradora, por enquanto, eu acho que não vou usar vocês. Corredores noturnos, eu acho que também não. Esfoladores, talvez eu jogue vocês ali no espacinho também. Então, aqui. Então, vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. E que te garra vão ali. Ah, vocês também vêm pra cá. Vêm pra cá. Aí vêm pra cá. Tem um grupo de espingardeiros ali em cima. Pra me chatear. Os snipers, por favor, tirem a galera que tá aqui no meio. O tatarador também pode se aproximar aqui pra isso. Se quiser se aglomerar, eu começo a jogar magia. Por enquanto não vai valer a pena. Quase dando aí o tempo pra eu usar meus ratos. É, ou eles vão correr assim antes também. Cadê? Tá, o morteiro tá aqui. Mas tem aqui um grupo de piqueiros pra atrapalhar, né? Atrapalha aí, então. Morteiro? Nunca nem vi. Os esfoladores. Eu vou tentar empurrar vocês ali também. Uma bomba aqui também seria muito bom, né? Mas... Tô aqui em destruir os morteiros deles. Tô aqui em destruir os homens. Rato atrapalhadora, fica aqui. Vamos subir aqui os corredores noturnos para atirar na galera que está lá em cima aqui, os arqueiros deles. Pega esses pingardeiros aqui. Pode entrar ali, não precisa esperar muito não. Se eu conseguir entregar com a rata atrelhadora ali enquanto minha infantaria segura, ia ser bonito hein. Vamos pegar esses besteiros ali, só sozinho. Jogo isso aqui. Ah, que bonitinho esses pingardeiros, já estou trazendo meu armamento para mostrar para vocês. Esse aqui, vamos jogar aqui. Acho que eles conseguem brigar de boa com os besteiros aqui na ameaça intensa. Aí está tranquilo. Bom, agora vocês já podem descer bala aí né. Sem cerimônia, vai lá. Senta o dedo. Está na frente é alvo. Ninguém mandou esse grupo de besteiros descer aqui. O senhor deles fugiu? Fugiu. Ah, mais uma magia aqui. Estou fazendo bastante tiro aqui desse galerinha aqui hein. Tem todo mundo aqui ó. Trata atrelhadora, mina dos pistoleiros agora. Aí a gente vai poder mirar na infantaria deles. Tá, correr agora a gente vira aqui para esse lado. Agora meu parceiro. Pode começar a correr. Ok, aqui a gente vai ganhar algumas kills hein. Já foram 140. Vamos ver quanto a gente mata até acabar essa batalha com a rata atrelhadora. Ela está na posição perfeita ali para atacar. A gente já arregaçou os portões aqui. Bom, os faladores. Volto aqui, não quero perder vocês. Tá, aqui está rolando uma... Uma deserção em massa deles. Vamos pegar esse outro grupo de besteiras aqui agora. Pode mirar naqueles grupos de pikemen que estão vindo ali. Já foram. 163 kills. Vamos lá. Vamos para cima deles aqui. Tô perdendo bastante vida aqui com o nosso Iktigar, mas tá tranquilo. Não vou gastar essa magia agora porque ainda tem infantaria deles aí escondida. Vamos escoltar toda essa galera aqui até a saída. Vamos escoltar toda essa galera aqui até a saída. Daqui a pouco vem milhares de ratos te atacando. Por baixo da terra, por cima, com metralhadora. É um inferno, mano. Os cavens são complicados. Ixi, tá voltando uma galera aqui, hein. Que loucaço. É a hora de botar o Iktig numa... fora da morte. Aí ele ficava forte Vai aqui Por menos essa galera aqui Porque Estão querendo voltar para o lutar né Então Tem que incentivar eles a correr Mesmo quase perdendo toda a vida aqui Dos roladores Tem até um cavalo perdido aqui Apareceu o caveiro aqui Vocês podem ficar mais aqui Metralha, 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 metralha Metralha, metralha, metralha Ou não também Mandei todo mundo pegar aqueles alarbadeiros ali Que não estão correndo Tá, apareceu o caveiro aí Volta daí vocês Tá perigoso Correu os alarbadeiros finalmente Correu os alarbadeiros finalmente Quantos humanos tinha aqui? 2.800 É bastante Eu só tinha jogado a bomba nuclear aqui Eu tinha matado o exército inteiro deles em uma bomba Mas os morteiros é mais prioridade Eu ia perder muita unidade para o morteiro É, ia desistir já Eu já teria desistido depois que eu ver Explodir uma bomba nuclear no meio da minha cidade Mas enfim né Ok, vamos ocupar isso aqui Porque eu preciso de Aliment É, eu não posso gastar para colonizar em nível alto Escravo, coisa homem Eles não costumam ser dessa cor Se você raspar toda sujeira A cor fica um rosa horroroso Ruína dos humanos Mate os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos Pelos deuses falsos que tanto veneram Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes Ok É, então aqui pode reparar isso daqui Pode tirar isso daqui O que nos interessa é isso aqui ó Que no nível 3 dá 6 de alimento E ajuda muito E por enquanto eu estou ganhando 21 com a da batalha né Mas Daqui a pouco vai mudar isso Eu acho que eu vou mandar até esse carinha aqui para atacar Se bem que ele tem um exército de 9 ali né Hum, a guarnição de Miragliano Como está sinistra já Caraca, é a guarnição especial Não precisa construir nada também Nossa, ainda tem um negócio de construir guarnição Como, velho? Olha o tanto de guarnição que eu tenho aqui Enfim É, Caracazor Por enquanto 150 de renda Dois bombardeiros Bom, esse aqui vai ajudar os orcs depois Se eu deixar construído já né Porque eles vão ganhar dinheiro Quer dizer É, vão ganhar dinheiro e vão ter aí também a Na verdade acho que eles não tem construção especial aqui Ou tem Reino dos Anões e os Skaven só Ah, então não muda nada para eles isso aqui Se eu vou ter que ir para eles cidades depois É indiferente O de infantaria Eu tenho quase certeza que vai substituir por uma construção de infantaria deles Mas por enquanto então Vamos colocar aqui o negócio que dá ordem pública Assim a gente libera a tecnologia Pode deixar melhorando isso aqui Pegar mais equipe de armas Que é urgente Dois turnos aí para a nossa Guarnição ficar concluída ali Envio de vanguarda para os exércitos locais Caramba, é um bônus muito forte Isso aqui ajuda Depende do lugar que você for invadir Ajuda muito É, isso aqui pelo que eu entendi É mais para beneficiar os exércitos que estão indo atacar a região Esse aqui é para você destruir a cidade no caso Para você esconder Alimento, né Bem óbvio Aqui para ganhar dinheiro E para ganhar algum tipo de minério Bônus de facção e afins Tá Daria para colocar os dois aqui Mas acho que nem precisa na real Só queria trocar essas ataiadas aqui Para uma coisa melhor Talvez depois que pegar os spores aqui Eu termina Tenha dinheiro para construir isso aqui Todas as quantidades consideráveis de pedras preciosas foram reunidas para dar energia a uma máquina crua Na esperança de ampliar a formidável poder dos feiticeiros na realização de um grande ritual Bem abaixo de Praxcaven Este grande encantamento começou O dispositivo diabólico de girar rodas Girava engrenagens e acumuladores de energia improvisados E palpitava e fumegava ao absorver e aumentar a magia crua para o ritual dos feiticeiros O chão tremeu e os gemidos das rochas mutantes quase abafaram o clímax estridente dos videntes cantores Bem acima deles, dentro dos monumentos em ruínas da cidade A grande torre do sino tocava enquanto a estrutura balançava e rangia Como o mastro de um navio no mar O poder começou a se acumular em quantidades tão vastas Que tinham o potencial de romper montanhas e abalar o próprio mundo Até suas fundações Então pela primeira vez... Pera aí... Ah, papadão, né? Muita gente vai declarar guerra em mim ainda Então pela primeira vez, mas longe da última A grande máquina dos skavings falhou com eles Como uma parte desconhecida do dispositivo engenhoso, ainda que imperfeito Quebrou no momento mais crítico Neste mesmo instante, a catástrofe ocorreu Com um clarão branco ofuscante de pura malevolência Uma onda de energia mágica bruta varreu as câmaras subterrâneas da cidade E liberou seu poder sobre as fundações do mundo Túneis desmoronaram Prédios caíram e a terra começou a tremer e a tremer Toda a planície enfraquecida ao redor de Praxcaven Afundou quando os geysers de chama enromperam do solo torturado Vai pedir paz Nossa, dois mil, hein? Poderia até trair Só pra ganhar esse dinheiro aqui Ou Eu aceito a paz Tento explodir a cidade Não, ia dar muito trabalho explodir a cidade Vou ganhar dinheiro de qualquer jeito Então dá-lhes As montanhas das bordas mundiais começaram a se dobrar sob o assalto implacável Enquanto a energia crescente colidia contra a espinha de toda a cadeia de montanhas Grandes ondas subiram do oceano e imundaram todos em seu caminho Vulcões adormecidos e longos entraram em erupção a leste E as terras sempre marcadas por geysers, lava e terremotos Para os anões do reino eterno Oh, conselheiro Deixa eu terminar aqui, obrigado Para os anões do reino eterno Sua própria civilização estava sendo destruída bem diante de seus olhos A Catástrofe foi um evento mal preparado E todos aqueles que sabiam sobre aquele tempo horrível Lembram-se apenas como o tempo das desgraças Ok Aprendi de Achaxin Os que falham em aprender falham em viver Por mais um inútil segundo que seja Tá, peguei aqui uma equipe armada de rata atragalhadora De regimento renomado, muito bom Ocupo o Spore Devast e o Pire 10 povoados diferentes Embora o Império Inferior pareça infinito As limitações da vida subterrânea desagradam os Skavings Eles nutrem um ódio visceral contra os habitantes da superfície E planejam infestá-la a fim de conquistar um mundo que acreditam lhes pertencer Ok, Ikit Vou dar mais dois níveis aí pro seu negócio Esse aqui é bom porque melhora a nossa habilidade da esfera de bronze Vou colocar aqui então, vai Já peguei a magia que eu queria, já melhorei as unidades que eu queria Só volto colocar aqui Mas ainda não tenho catapulta nenhuma praticamente Então não faz tanta diferença Pega aqui o agimento renomado Agora sim, duas rata atragalhadora vai fazer um estrago Vamos se aproximando aqui Esse alimento aqui não vai conter totalmente a perda que eu tô tendo de alimento, né Mas dá uma ajuda Vamos voltar pra cá você Vamos melhorar aqui o negócio de praga tempestuosa Pode ir subindo pra cá Vamos melhorar esse aqui também Pra aumentar aí a nossa renda E esses mal sangrentes aqui Eles tem cinco povoados Se não eu até Tentaria pegar aí um Mais um vassalo arque Aí eles pegaram os dedos que eu mandei eles atacar, né Tem esse porém Ah, esse tem um que eu vou Só preciso recuperar Bilbao depois A grande migração Menos 1600 a menos 1500 Antes de Sigmar Na sequência da grande catástrofe Que se abateu sobre a raça Skaven A sua cidade de outra hora poderosa Foi derrubada como alvenaria Em ruínas espalhadas pelas ruas Com pedras e detritos Mas mesmo esse evento terrível Não expulsou o mundo da ameaça Skaven Pois debaixo das ruínas Pequenos bolsões de sobreviventes Começaram a abrir caminho Quando saíram Tudo que viram foi a destruição Nenhum prédio estava intacto Tudo estava em ruínas Exceto pela grande torre Sineira Que parava sobre a grande cidade Uma massa fervilhante desses sobreviventes Começaram a se amontoar Ao redor das grandes portas do templo Enquanto implorava ao Deus Por orientação nesse templo de desgraça Mas ninguém usou entrar Para não incorrer em sua ilha sagrada Mesmo quando os Skames Começaram a brigar e lutar Contra os passos do templo A grande porta da capela se abriu E doze figuras emergiram Os doze senhores da terra Vestidos de cinzas Falaram a uma só voz A multidão reunida Chegaram a hora De os filhos do rato com chifres Se espalharem pelo mundo Para se multiplicarem Nos lugares sombrios Para ganhar força O grande rato com chifres Havia sussurrado seu plano E era os senhores da decadência Como se nomearam Quem os lideraria Com as hordas de Skames Finalmente unidas Sob a orientação de seu Deus As hordas começaram A cavar mais uma vez Nas cavernas dos feiticeiros mortos Após sua entrada Eles descobriram Que os feiticeiros De fato Tinham a sucesso em seu ritual Grandes rachaduras Dentro da terra Tinham criado longas passagens Que ligavam A cidade de Praga Skame A uma enorme rodovia de túneis Sob a espinha das montanhas Mundiais da borda Espalhando agora Bacana aqui Os impérios inferiores Pena que Bigorna do Val Não está fazendo dinheiro nenhum Ainda Vamos ataca aqui Poção de cura Essa poção junta os ossos E costura a carne Estanque o sangue De feridos mortais Provincia garantida E Thleia destruída Coloca aqui Para gerar alimento Beleza Aparentemente o Aubrey Que está por aqui ainda Mas agora a gente tem Guarnição aqui Então acho bem difícil Que ele vai querer Avançar aqui Vamos botar aqui o engenheiro Para ter magia no exército Acho que eu posso até pegar Mais um engenheiro Se eu quiser Ah não Bom de qualquer forma Fica emboscada aí Pregscaven aqui Melhorar em 10% A renda aqui Seria interessante Mas liberar aqui também Outros tipos de unidades também Principalmente catapultas Eu acho válido Pegar catapulta Gapeste aqui Para colocar no exército Do Ikti depois Poderia até tentar Pegar Sartosa aqui Embora Acho que só seria Uma dor de cabeça Só lidar com essa corrupção Deles Mas acho que a gente Não é afetado Com corrupção Não estou lembrado Cadê? Não é afetado Por corrupção do caos E corrupção vampírica Então dá para pegar de boa A gente tem um bônus aqui Negócio que dá alimento Só para começar Quando meu alimento Ficar estável Vou começar aqui A roubar dinheiro Por enquanto Vou deixar conseguindo Só um negócio de alimento Só para pegar um tequinho De alimento Assim Se não incomoda Ninguém Não vou esconder ainda A cidade Aqui também Seria uma boa Pega só alimento Por enquanto Ok Está melhorando Muita coisa aqui Vai até aumentar A renda Depois também Da gente E agora a missão É que vai ganhar Duas pragas tempestuosas Para ajudar a gente A defender As rebeliões É sempre bom Ter rebelião Aqui nas suas capitais Porque isso é dinheiro grátis Você ganha Spoiler Ganha alimento Então é interessante Você Contra com elas As rebeliões E na crise de alimento Ela salva sua vida Os sobreventos Esquivinhos Escutaram a vontade De seu deus E as hordas Começaram a se dividir Em dois exércitos Cada um liderado Por um dos senhores Da decadência Como um câncer Comendo no mundo Os esquivinhos Espalhavam-se Por todos os túneis E cavernas Que os feiticeiros Lhe forneciam Dentro de meses Durante os próximos Cem anos Os esquivinhos Se tornaram Uma corrida generalizada Com o clã Se espalhando Por quase todos Os cantos do mundo Mas cada câncer Não importando a distância Consideraria sempre Pragscaven A única verdadeira Capital de sua raça Com operativos E diplomatas Fazendo contato Constante com a sociedade natal Durante esses tempos Os rumores começaram A espalhar Pelo Império Subterrâneo Sobre um imenso Depósito de pedras Localizadas no sul Nas montanhas De bordas do mundo A montanha em questão Conhecida como O Pico Aleijado Tem dentro de suas raízes Um filão principal Do perigoso mineral Encrustado Dentro de seu núcleo Fragmentado Com tanta pedra preciosa A ser obtida Dentro dessa montanha Os clãs Esquemes lançaram Várias expedições Em direção A montanha Na esperança De reivindicar Este rico depósito Mineral para si No entanto Quando os Esquemes Começaram a invadir Os túneis Sobre a montanha Relatos de batedores E grupos atacantes Dela notícias De que os trechos Superiores da montanha Estavam ocupados Por uma grande horda De guerreiros mortos-vivos Lideradas pelo antigo Necromante Nigeriano Nagash Acho que não era Nigeriano Até que eu tinha De só colocar aqui Acho que era Nehricariano Mas enfim E montanha Ele alegou Hoje foi A grande Fortaleza Na grande fortaleza De Nagashizar Inicialmente Cada clã Esquemes Atacou Avidamente Nagashizar Enquanto Tentavam Ser os primeiros A agarrar As riquezas Das montanhas Por si mesmos Mas a formidável Fortaleza Não foi tão facilmente Trapassada E as ordens De Esquemes Foram empurradas Para fora Do tempo Da montanha Novamente Voar Voar Subir Subir Tiblalala Cosperable Seu senhor Traz notícias Interessantes De um Suburgo Do clã Esquisito Está trabalhando Desenvolvimento De botas Que podem Fazer O portador Voar Contudo Um grande Contratempo Pôs o projeto Em risco Talvez Os inventores Possam ser Persuadidos A trabalhar Para você Não Matar Todos A gente Ganha Experiência Para ele Aqui seria Um item Interessante Um atributo Bom De causar Medo Mas vamos Matar Todos Não tem Outra Opção Tecnologia Pesquisada Catação E Refreada Nada Como Ataque Relâmpago Para Pilhar Artigos Úteis Falso Quem é escravo Acho que No momento Não é Muito Interessante Para mim Alimentos Gerados Com certeza É Interessante Para mim Alcance De movimento Também Principalmente Mais Que lealdade Tá Se ela Nesse Vai ficar Saqueando Minha Província Aqui O tempo Inteiro Eu acho Que eu Vou ser Obrigado A atacar Ela Porque Ela Ficou Parada Saqueando Atilé Mocota E Não Fez Nada Então Acho Que ela Vai Fazer A Uma Coisa Com Coloca Aqui Mais Liderança Afinal Esquêncio Liderança É Complicado Pensando Será Que eu Devo Atacar Ela Bom Ela Me adora Porque eu Ataco Atilé Por Enquanto Ela Só Tá De Inimigo Os Cavaleiros De Órigo Essa Cavaleira Da Breton Aqui Embaixo Ter Os Piratas Como Vassalo Também Não Seria De Nenhum Mal Acho Seria Interessante Pegar Aranês Como Vassalo Afinal Já Tem Uma Cidade Forte Já Tá Nível 3 Cidade Não Conseguiria Trazer Uma As Interessante Para Vim Tanto Que Eu Acho Poderia Vim Direto Atacar A Cidade Dela Aqui Eu Acho Que Conseguiria Agora Apareceu Então Eu Já Alcançaria Aqui Atacando A Cidade Dela O Problema É Eu Não Tenho Nada De Artilharia Seria Um Problema Porque Por Eu Não Ter Nada De Artilharia Não Tem Como Atacar A Cidade Sem Construir Armas Cerco Isso Daria Tempo De Ela Me Atacar Tem Os Rentos Fruturistas Que Podia Ganhar Um Dinheiro Em cima Deles Vamos Atrair Os Rentos Fruturistas Para Cá Vou Ficar Aqui Emboscada Vai Ter Uma Rebelião Ali Em cima De Boa Tô Perdendo Oito De Alimento Por Turno Caramba Não Construiu Ainda Os Negócios Que Eu Pedi Já Caramba Lothar Não Construi Nada Aqui Ainda Coloca Um Desse Coloca Esse Aqui Para Roubar Dinheiro É Você Vê Que Esse Vai Outro Mas Vai Ser Um Dinheiro Bem Investido Só Que A cidade Está De V Um Eles Não Estão Melhorando Lothar Espero Que Melhorem O Albrek Continua Guardando Caixão Em Bilba Ele Vou Ter Que Lá Pelo Visto Só Tem O Problema De 200 Fruturistas Que Eu Tenho Que Eliminar A Medida De Sigmar Com Tanta Pedra Preciosa Ser Obtira Nessa Expedição E Sem Qualquer Orientação Unificadora Para Coordenar Seus Ataques O Recém Formado Conselho Dos Três Teve Que Intervir E Assumir O Comando Sob Sua Tirania Implacável Conselho Dirigiu Os Numerosos Clãs Por Muitos Detentores Dos Anões Mas As Hordas De Mortos Vivos De Nagashi Eram Limitadas Milhares E Milhares De Seus Guerreiros Se Levantaram Contra Os Assaltantes Que Ousariam Contaminar A Casa De Seu Mestre E Aqueles Skavens Que Foram Mortos Em Batalha Só Se Levantaram Para Reforçar A Luta Pelo Túnel Selvagem Durou Meses De Baixo Da Um Esforço Para Reforçar O Esforço De Guerra De Skaven Um Conselho Empregou Os Serviços Do Clã Esquisito E Seus Engenheiros Bruxos Para Romper O Impasse Trazendo Consigo Todo Um Arsenal De Poderosas Máquinas De Guerra E Pera Que Tá Acabando O Turno Sussurra Fofoca Chifus Kati Cos Pereba Um Senhor Da Guerra Supostamente Leal Honesto Relata Insatisfação Na Região Do Império Inferior Contralada Por Você Isso Cheira Conspiração É Hora De Dar Um Basta Depalhar Boatos A 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 Eu não gostaria de perder lealdade. Pesquise os seguintes itens para avançar o perverso e intransigente esquema dos Skames a um outro patamar. A parte boa é que a gente está com o alimento em zero agora, então acho que está estável. Contanto que a gente mantenha... Os entes motoristas parece que não caíram na minha pegadinha canal boom aqui. Onde estou? Os meus orcos de qualquer forma... Se eles conseguiriam pegar a cidade de lá está ótimo. Aranes, estou pensando muito sério em te atacar. Só porque eles estão aqui me enchendo o saco. Roubando minha renda. Ah, dane-se. Annihilate! Já peguei emboscada aqui. Vai ser uma batalha de veras chatinha, porque ela tem muita unidade de projétil. E dois cadáveres inchados, né? Mas acho que está tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Ok, começamos com 17 ventos de magia. Acho que está ótimo para começar. Os cadáveres inchados deles estão aqui nessa parte. Eu vou suicidar o Wicked aqui. Não suicidar porque ele não vai morrer, né? Porque ele é o que tem mais resistência teoricamente. E por ser uma entidade única ele não toma tanto dano para os cadáveres. Então eu quero jogar ele em cima dos dois. Assim a gente fica mais tranquilo. Esse aqui eu vou jogar eles em cima desses atiradores de convés. Meus corredores noturnos. Acho que não vale a pena eu jogar eles aqui perto dessa galera. E sim deixar eles ocupados aqui com as rataíras de lança. Talvez duas. Só para garantir que não vou tomar muito dano. É... Fica um de vocês aqui. Um de vocês aqui. Rataírada aqui. Pelo menos que eu vou ter que pegar bem rápido esses cadáveres para não morrer. Vocês aqui. Vocês aqui. Corredores noturnos na real eu vou deixar eles aqui incomodando a linha de frente deles. Na verdade na linha de frente porque eles estão numa emboscada, né? Não faz sentido chamar de linha de frente. Bom, snipers. Fiquem aqui, ó. Eles vão ter um bom alcance aí. Ratatagradora. Pode ficar aqui também. Vai ver se vocês conseguem aí derrubar esses Prometeicos aqui bem rápido. É... Quem está faltando? Skamen escravos. Poderia jogar os Skamen escravos também para cima desse cadáver inchado. Não seria tão ruim. Então, caso eu não consiga pegar tempo com Wicked. Bom, vem para cima desse. Se joga em cima desse. Se joga em cima desse. Se joga em cima desse. É... Vem para cá. Aqui. 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 Vocês podem tirar em qualquer um aí. Vem para cá. Vem para cá. Eu vou pegar. Deixa eu pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Aqui. 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 Na verdade aqui, né? Vocês. Vem para cá. Snipers. Pode tirar em qualquer grupo deles aí. Vocês, por enquanto, podem mirar nos Prometeicos putridos. Ih, acho que é isso Tá, explodiu, pegou um pouco aqui E explodiu o outro É, não foi o melhor cenário de explosão possível, mas tá bom Esperava pior Não sei se aproxima aqui, já tá pegadaduras Vai lá pegar a Aranesa Esfoladores, vamos dar a volta aqui Vamos jogar aqui um frenzy pra todo mundo estar lutando Com o auxílio de uma magia aqui E acho que a companhia livre de Sartosa vai pedir a regra Cadê a senhora pirueta Correu Aranesa, que isso minha querida Que coisa feia Aranesa Estamos só começando Bom, persegue, persegue Esfoladores Aquele grupo ali já era Tem que pegar essa galera aqui mesmo A Aranesa fugir assim não é tão importante Para não, para não Na verdade os esfoladores pegam ali primeiro Só queria tirar mais vida da Aranesa Ah, esse foi bom A explosão me ferrou um pouquinho só Acelerar aqui enquanto a gente se aproxima aí das perseguições Acho que ele nem vai precisar da gente Os corredores noturnos já estão alcançando eles Se bem que acabou a munição agora Tem esses aqui ainda Talvez eles ajudem Vamos sair da frente dos esfoladores aí Deixar eles perseguir direito É, não vai dar tempo Tá, pelo menos deu tempo de pegar a Melissa Sartosa aqui Ou não, né Porque deu uma investida e parou A Aranesa morreu Tá, tá de boa Ok, vamos aqui Pegar mais alimentos Porque três princípios de oposição não é nada Importante esses spoilers maravilhosos aí Um combustível de leves aí Vamos colocar aqui agora Esse aqui 50% de chance de obter combustível dimensional após a batalha Esse novo dispositivo é um aprimoramento de um invento antigo de Ikt E agora está ainda mais eficaz Acho que seria bom atacar eles de novo Porque se não atacar eles vão querer Pegar a Lucina, né Mas se eles pegarem a Lucina é indiferente pra mim, né É, aqui tem algum totem de combate Eu acho que não, né Tem um aqui É, isso seria um problema Se eu deixasse eles vivos Eles iam querer montar um exército reanimando aí Afinal, eles ainda são vampiros, né Não são só piratas Vamos vir até aqui Próximo turno eu já faço o cerco ali Agora sim, hora da morte Agora estamos conversando, meu amigo Os oponentes que sorriam ao se depararem com essa poderosa máquina de guerra Mal sabem o horror que lhes aguarda Oh yes Primeira galera, para de cobrar tributo por enquanto aí Porque a situação não está muito boa Financeiramente falando Pode construir isso aqui em Prax Game Vai aumentar um pouco a nossa renda Poder fazer uma melhora aqui nas nossas unidades, né Faz tempo que não melhora O horror da morte Agora que eu tenho uma, né Adição tempo de recarga seria interessante Uma boa playa para morrer Isso aqui só afeta personagens montados nelas Então não vai mexer em nada pra mim Boas contas infantarias Seria muito interessante Mas vamos colocar aqui a mira do olho de rato primeiro Acho mais válido É isso que eu tava pegando Munição incendiária Projetos que recebem compostos explosivos e mecanismos de retardo Que reagem ao atingirem a pele e detonam após o impacto Posso pegar isso? Oh yes Vou colocar depois numa unidade Essência física é o melhor que eu tenho Espada dos heróis também é a melhor arma que eu tenho Aqui também Ai ai, não vejo a hora de ter uma renda suficiente aí pra explodir com dois exércitos tudo Os caimings são meio difíceis de gerar dinheiro O que mais faz você gerar dinheiro com os caimings é essa construção aqui Que ela aumenta muito a renda gerada, como vocês estão vendo Então, com cada construção dá um pouquinho de dinheiro Quando você construiu isso aqui, ele aumenta consideravelmente o que você ganha Tanto que essa cidade ali, acho que é a que eu tô ganhando mais dinheiro agora, né? Pra Xcaven Quanto mais construção eu vou colocando aqui, mais dinheiro eu vou ganhando É... Passa o turno No entanto, Nagashi havia antecipado isso E com seu poder surpreendente Ele exerceu sua vontade sobre suas máquinas E as construções brutas piscaram brevemente e depois morreram Desesperados para conseguir uma vitória na fortaleza As hordas de Xcaves atingiram as terras acimas Setiando os assentamentos dos seguidores humanos de Nagashi Cidades inteiras queimavam e os Xcaves pareciam incapazes Parecia capaz de esmagar seus inimigos da superfície No entanto, os seguidores humanos temiam o Nagashi muito mais que os homens ratos E com esse medo, os humanos lutavam desesperadamente contra o ataque deles Com um assalto vacilante, a guerra se arrastou por mais de um século No entanto, assim como toda a esperança parecia perdida Uma estranha reviravolta de ventos começou a se desdobrar E se transformou a favor dos Xcavens O conselho recebeu um enviado de Nagashi Propondo o fim das hostilidades e propondo um pacto de cooperação Os termos do pacto eram que Em troca da ajuda dos Xcavens, Nagashi forneceria aos homens ratos Quantidades enormes de pedra de amolar extraída sob o pico do pisão Embora a ganância dos Xcavens desejasse todo o depósito de pedras preciosas para si Os exércitos Xcavens não conseguiram resistir a outro longo impasse Forçando o conselho a concordar a contragosto Depois de marcar o pacto, o conselho dos XIII ordenou a todas as forças Xcavens Que mantivessem uma distância diplomática Enquanto tentavam métodos mais furtivos para usurpar os recursos cobiçados A maioria dos esforços falhou Mas os relatórios de reconhecimento de outras fontes significativas de pedra dimensional Estavam sendo descobertos ao redor dos picos Quando Nagashi enviou mais emissoras para oferecer ao conselho mais pedra de guerra Em troca de atrar tribos orques no Poço Amaldiçoado O conselho redobrou seus esforços de espionagem Para descobrir o que Nagashi estava planejando Esse capítulo é meio grande, que não vai dar para terminar nessa parte Porque hoje já está ficando meio grande Eu vou tentar Oxi, do nada ganhei... Oficina melhorada Todos os esforços para coletar espécimes e dados de pesquisa Seguiram protocolos um tanto questionáveis Mas valeram a pena, pois a oficina proibida recebeu melhorias Os novos equipamentos de instalações do taco de engenharia Permitem o desenvolvimento de novas peças Tinha até esquecido de mostrar isso para vocês Como se fosse aquele nível da profecia do T.H.A.W.I.N. Para quem viu as lives, quando lançou o DLC que eu fiz Você tem requisitos para preencher aqui para ir para o próximo nível E de acordo com o que você ganha um bônus, eu acho No caso, isso aqui só dá de melhorias adicionais e tesouros Mas depois acho que dá algum bônus Resfriador de metralhadora Rata-tegalhadora Quanto mais quente a rata-tegalhadora fica, mais rápido ela tira No entanto, corre mais risco de sobreaquecer Nada que um resfriador não resolva Tá, isso aqui é bom Vou colocar Por enquanto, acho que isso Uma pena que falta um tequinho, né? Porque a máquina, como eu sempre falo Ela sabe aonde ela alcança e aonde ela não alcança E quando você alcança e não alcança Então ela tá sempre preparada Sempre que ela avança, ela sabe exatamente onde que ela quer ir E agora? Deixar os roteiristas caminhar livre aí por um tempo Torcer para eles virem aqui para Tobaro e... Talvez com a emboscada e matar todo mundo Ou destruir Sartosa de uma vez, né? Acho mais válido, eu vim para Sartosa primeiro Eu tenho mais a perder deixando a Sartosa viva do que... Deixar os roteiristas vivos Porque eles vão ter certo mais rápido É... vamos colocar... Pode ser para vocês Se bem que eu acho que vocês já tem dano de fogo, né? Ah, não tem não Então coloca Três... Não posso tacar ainda Mas pode deixar construindo uma torre Se a guarda das profundezas vai ser meio chatinha de matar Agora provavelmente o Albrecht com o poder do vidente dele Ele vai perceber que não tem ninguém aqui E vai mandar o Azardeiro atacar também a costa subterrânea ao mesmo tempo A princípio, os espiões deles poderiam aprender pouco A não ser que os exércitos em crescimento do necrobante Partissem para o mar azedo em navios de ossos Após o seu retorno, os observadores relataram que os navios possuíam apenas um único prisioneiro Eita... Ah, é sério? Que vocês dão a impressão de mim? Ah, tá bom, né? Então vamos lá lutar contra o Rob e Perspicaz Pegar aqui três ratinhas Ok, vai vir um reforço aqui da guarnição lá de trás, né? Então não adianta muito a gente ficar esperando Porque senão vai demorar uma vida É... Poderia colocar essa galera aqui na frente Para ficar incomodando eles Enquanto eles se aproximam Mas eu também vou para a ofensiva Enquanto... Eu espero eles chegar Fica aqui as ratalhadas Vou ter que jogar a formação mais para o lado aqui Tá bom Vocês dois aqui Ratalhadas de lanças aqui Vamos guardar as profundezas para matar E para isso trouxemos nossos armamentos Nossa sniper Acho que daqui Do cima desse morrinho aqui Eles já conseguem acertar a galera lá embaixo Quase, né? Mas serve Ikt fica aqui Vou deixar você junto com os esfoladores Que aí se faz uma investida Mais forte Para todo mundo que não for os snipers Vamos para cima aqui Eu vou até começar matando aqui esse... Senhor deles Porque assim não vai ter magia É, teve uma magia agora Mas não vai ter de novo Se aproxima aqui os snipers Precisamos Os esfoladores passam reto aí E atropela Um zumbizinho aqui Eita caralha Iktigaro tá puto A gente preferia se não gasta munição com um cara sozinho Porque não vale a pena, né? Quando se estiver no meio da galera Aí sim Temos cadáveres inchados? Ou se temos Temos três Ou tínhamos? Tínhamos Até bom que ele esteja gastando magia No Ikt Que o Iktigaro não vai tomar dano mesmo A parte boa é que se eu ganhar essa batalha aqui É... Vai morrer o exército inteiro deles, né? Então não precisa nem lutar a batalha de serco Tá, deixa a galera de lança aí agora cuidando Quem não estiver portando uma lança Vamos partir pra porrada A galera aqui de Ratatagradora pode mirar nesses prometeicos aqui É... Esses aqui que estão atirando em mim Vou tomar uma surpresinha aqui também E aí meu querido, qual o problema precisa atirar nos caras aí? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Os Fantas Morbids estão meio ocupados aqui agora Tem que cuidar dessa... Sai fora daqui que tá tomando muito dano Pode voltar a atirar Vamos pegar aquele espectro de artilharia ali, ó O Susque está planejando feio, mano Sem de onde ele está tomando tanto dano Tira nas costas dessa galera Mira ali Vocês todos podem vir para cá Mas possui eu termino de matar aquele almirante dos vampiros ali Eu acho que quem está mirando em mim é esse cidadão ali atrás Exatamente Tirar o Ikit aqui de perto que está perigoso para ele Vamos lá, vamos! O que? 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 Continua mirando em mim Pô galera, vai lá e matem o culpado lá, sério O cara vai matar o Ikit velho Não, não, se ele der mais um tiro eu morro Ah, ele não deu, ótimo Nossa velho, chegou muito perto de eu morrer Caraca, vitória heróica meu Ok, então como eu disse eu não vou transformar eles em vassalo Porque não iria dar muito certo Eu acho que eu vou até ocupar essa região aqui O que seria interessante Assim eu controlo toda essa região marítima E isso ia ajudar a gente a ter reposição dentro do nosso mar aqui né Então eu vou ocupar Agora essa região do mar pertence a gente O conselho dos três ordenou todas as forças Kamey que mantivessem uma distância diplomática enquanto tentavam métodos mais furtivos para usurpar os recursos cobiçados A maioria dos esforços falhou mas os relatórios de reconhecimento de outras fontes significativas de peridimensional estavam sendo descobertos ao redor dos picos Quando Nagashi enviou mais emissários para oferecer o conselho mais pedra de guerra em troca De... Ih, na verdade isso aqui eu já li Tô moscando aqui Essas guerras que aparecem enquanto eu tô lendo me fazem eu me perder inteiro no texto Um grande encontro de energia escura estava sendo sentido sobre o pico do aleijado Montando nuvens de tempestades de poder escuro anunciavam um poder fantástico Poderoso feitiço destinado a remodelar toda a face do mundo Os pesadelos espreitavam o mundo da superfície e os augurios da desgraça eram abundantes Os videntes cinzentos foram atingidos por visões do futuro iminente E... Pressagens sombrios arruinaram suas mentes fracas e frágeis Item de poder Cosper e Eba Poder de uma forma menos sutil Roubar Informaram-lhe que um dos seus senhores que você julgava menos safado Que os outros tem surrupiado suas pertences Um item muito poderoso caiu nas garras dele Normal se oferecer a você o objeto com o motogibuto Mas ele tomou para si Ó céus Armadura de pedra dimensional Caraca, pior que parece ser mal bom, hein? Uma explosão É, uma explosão Ah, velho Aquela lealdade dele não tá alta pra pegar isso aqui Eu vou punir de forma menos sutil e eu ganho tesouro Vigia do Conselho Praga Tempestuosa de Alabarda Em uma sociedade tão pérfida e corrupta Os legisladores precisam ser protegidos dos governados Sartosa Destruída É... Saques? Da onde, meu querido? Não esqueça que minha província vai até lá em cima, né? Mas enfim, eu disse que o Albrecht ia vir pra cima, né? Ah, vamos colocar aqui agora Tração de recrutamento reduzida para esfolador E rola da morte seria interessante Vamos colocar É... Vou tirar um desses esquinas escravos aqui Vamos pegar o Regimento Renomado aqui Repara aqui Pode deixar esse aqui por enquanto, não cobra tributo Vamos melhorar a Miragliano Ahn... Esse aqui também seria interessante colocar Mas eu acho que não precisa porque eu já tenho tudo que eu preciso recrutar aqui, né? Menos os Globardeiros Então só para os Globardeiros valeria a pena colocar... Esse negócio Hum... Carackeizer... Não... Melhor esse daqui, é melhor Decreto... Alimento... Sempre E... Acho que é só passar o turno agora Por enquanto, não estou preocupado com o Albrecht Porque ele está meio longe Ele está, tipo, aqui, né Mas ele está vindo Os rins de fonteiriço também não sei Aonde que eles estão querendo ir, né Então fica meio difícil Vou fazer o seguinte, eu vim até aqui, o meio caminho Mais ou menos, fazer a emboscada E ver quem se aproxima mais aí Eu acho que os rins de fonteiriço não querem atacar a Lucine É mais óbvio pra mim Senão não faz muito sentido Vamos passar o turno de novo A última antes de encerrar Porque o vídeo já está grande Temeroso da morte vindoura O Conselho dos Treze reuniu-se apressadamente Nos corredores de Praga Skaven Usando cada recurso disponível para eles O agora unificado Conselho Escarneceu em toda parte em busca de pistas Para a intenção de Nagashi Para seu horror bem ao sul, encontrar a resposta fluindo Como um rio de ossos empoeirado Uma horda maciça Provavelmente o maior exército já conhecido na história Com literalmente milhões De guerras mortos-vivos incansáveis Indo para a marcha da guerra Respondendo ao chamado de Nagashizar Já era o exército mais poderoso Que o mundo já tinha visto E mais mortos-vivos e mundos Já estavam surgindo em todo o mundo Para se juntar às crescentes legiões Antes de tal exército Nenhum inimigo no mundo conhecido Seria capaz de suportar Nem mesmo as numerosas hordas do Império Inferior O terror tomou conta do Conselho Pois os senhores Skavens Sabiam que o Império Inferior Seria o primeiro a ser assediado Para essa força massiva Sua rede de espiões, observadores e vigias Transmitiu informações De que tudo estava em silêncio Em Nagashizar Quando o grande necromante Foi forçado a entrar em trânsito Após a realização do grande ritual Todo o Conselho percebeu Que Nagashi deveria ser destruído Vai pedir paz? Se pedir paz, ótimo Nossa, estou... Agora eu posso cuidar do Albrecht Sem me preocupar Todo o Conselho percebeu Que Nagashi deveria ser destruído Ou então O necromante reinaria Para sempre Como o Senhor dos Mortos Mas nenhum do Conselho Sabia como minar Uma entidade tão poderosa Como Nagashi E o Conselho argumentou Sobre qual seria O curso de ação Nenhum Skaven Em todo o Império Inferior Tinha coragem Ou habilidade Para enfrentar tal inimigo E assim o Conselho Precisou procurar Outro campeão Mais disposto Bom, o restante da história Aqui eu continuo Na próxima parte Porque falta Bastante parágrafo ainda Senão eu vou estender Muito o vídeo aqui E eu realmente não gosto De estender muito Uma parte da campanha Normalmente eu tento Ler os capítulos inteiros Mas quando o filme é muito grande Eu tenho que cortar Então na próxima parte A gente termina esse capítulo Bom, então o que eu vi aqui Que o Albert aqui se aproximou Tá saqueando aqui Então eu vou ter que voltar Para a costa subterrânea aqui E tentar aí Atacar ele Poderia fazer um emboscado Do lado de fora da cidade Mas acho que eu tenho mais vantagens Se eu lutar na maneira defensiva Porque eu consigo conter A cavalaria dele Meta cruel de produção Ninguém se importa Quando os Skaven escravos Morrem trabalhando Afinal O fornecimento deles Nunca Nunca vai acabar Ok Espada de cane Nosso mago aqui Coloca a relâmpago dimensional Vamos Entrar aqui na costa subterrânea Com nossos milhares De Skaven escravos Ele só tem arqueiro Basicamente no exército dele Então também não vai ser Um problema Para a nossa guarnição Que também tem bastante arqueiro O problema é se ele decidir Vim tacar Tobaro Que eu estou construindo ali ainda Aí vai ser um problema A corrupção depois vai ficar Aqui em 16% Mas por enquanto Vai ficar De veras problemática Vamos gastar aqui Por enquanto Se eu sair aqui De Sartosa Fique em menos 11% O que vai resultar Numa rebelião De qualquer jeito Então agora Acho que é hora De eu voltar Com o nosso queridíssimo Skrik Aqui Zrik Deixar ele aqui Cuidando pra mim Da cidade Enquanto eu vou ali Cuidar do Do Alberic Como assim Você não pode Recrutar Skriven Escravos Meu querido Todo mundo pode Recrutar Skriven Escravos Ué Bom Em todo caso Então Recruta aqui Pelo Global Skriven Escravos Eu nunca vi Ter que recrutar Pelo Global Skriven Escravos Pegar duas Atalhadas Só pra ajudar A defender É que o Alber Tá roubando 400 do meu dinheiro E eu falei Que ia ensinar Nessa parte E tô aqui Fazendo o turno Não era pra estar Fazendo Desculpa Tá Agora se eu passar O turno Mais uma vez Aproveitar Vou tentar Ler mais uma Estrofa Então Vai Deixa que dá Na verdade O gênio Que sou Eu já fechei A página Então esquece Só na próxima Parte Mesmo Mas eu ia ensinar Nessa parte É porque meu Eu gosto De ficar jogando Esse é o ponto Positivo da live Porque a live É até o enjoado De jogar Aqui No caso Quando eu tô gravando Normal pro vídeo Eu jogo Tipo Ah Deu uma hora Já tem que pensar Onde que eu vou parar Carcassone Que atacar meus orcs Chega aí Já tô brigando Com o Albrek Mesmo E tô indo pra Breton Agora Só espere Com o Albrek Ataque Em cerco Mesmo Pra eu ter Uma batalha Legal Defensiva Aí ali Eu pretendo Dar a província De Carcassone Inteira Pros orcs De Masturcal A província De Parravon Também Aí eles ficam Com 5 cidades Contando Masturcal E o restante Eu acho que Eu vou só Ficar pilhando Pra ganhar dinheiro Caraca Se eles estiverem Indo pra cima Dos elfos Coragem Ou eles estão Indo pra cima De Carcassone Só que esse caminho É uma droga É rápido Mas é uma droga Divina Mas eu acho Seriamente Que eu vou explodir A floresta De Alteolore Alguma hora Nessa campanha Você sabe Que eu adoro Elfo Ok Tão lindo Costa Costa Pereba Durante Atire o vídeo Atire o vídeo Com os amigos Se inscreva No canal Se você ainda Não tiver Inscrito Não esqueça De conferir Os links Na descrição Pode ter Uma coisa Que te interessa Principalmente O discord Do canal Para você interagir Com os outros Inscritos E comigo E a galera Costuma ser Bem ativa Tem muito meme Lá Muita coisa Para você fazer Para conversar Muitos tópicos Então eu tenho certeza Que vai te interessar Então vejo vocês Na próxima parte Da campanha Do ICT Garra E tchau E tchau